Até mais tarde, Zu. Divirta-se. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau. Está fazendo um ótimo trabalho aí, Zu. Logo esses canteiros estarão prontinhos. Eu adoro jardinagem. Quando eu crescer, eu quero ter uma horta. Como a sua, vovô. Mas os meus vegetais não estão indo muito bem neste momento. A terra não está fértil o suficiente. Além disso, essas lesmas não ajudam. Estão comendo todas as minhas alfaces. Ei, fora, lesmas. Deixem as alfaces em paz. Acho que elas não vão te escutar, Zu. Zu, vovô, hora do almoço. Não são só as lesmas que se alimentam. E vocês, lesmas, fiquem longe das alfaces do vovô. Zu, depois do almoço, vamos cavar um solo bom e replantar alguns vegetais. Você já terminou, Zu? Você devia estar mesmo com fome. Eu estava mesmo. Mas eu preciso ficar de olho nas lesmas. O seu avô tem sorte de ter mais um jardineiro para ajudá-lo. É, sou sortudo mesmo. Eu posso sair da mesa, vovô? Pode ir. Você vem, vovô? Ainda não terminei minha salada de frutas e nem o meu café. Eu não sei como você e a vovó conseguem beber isso. O cheiro é tão forte. Bom, você pode ir checar aquelas lesmas, então. Ah, não. O que aconteceu? As lesmas não poderiam ter feito tudo isso. Alguém deve ter cavado esses buracos. Vovô, rápido! O que foi? Olha. Parece que tivemos uma visitinha. Quem? Uma toupeira. Uma toupeira? É, é um animal pequeno que visita o nosso jardim de tempos em tempos. Mas por que ela cavou tudo assim? Não é muito legal. É o que as toupeiras fazem. Elas vivem embaixo da terra e quando sobem para a superfície fazem montinhos de terra chamados montes de toupeiras. Montes de toupeira. E nós, jardineiros, temos que conviver com elas. Muito bem. Vamos nos livrar desses montes de toupeira. Onde vamos colocar toda essa terra de sobra? Vamos colocá-las na nossa horta. É uma terra boa e fértil também. Então a toupeira nos ajudou, afinal. É, acho que ajudou. A gente forma uma bela equipe, não acha? É, eu acho. Espere, eu vou te ajudar com isso. Desculpa, vovô. Não se preocupe. Mas lembre-se, uma boa equipe trabalha junto. Olá. Só vou levar vocês um pouquinho longe daqui. Vão precisar de água agora. Não vão, vovô. Eu gostei muito do seu trabalho. Mas e se a toupeira voltar e fizer bagunça de novo no jardim? Só temos de nos certificar de que ela não volte. Vamos dar uma olhada no meu livro de jardinagem. Aqui está. Toupeiras. Esse pequeno animal de nariz comprido tem medo de pássaros. Ouviu isso, Pock? As toupeiras têm medo de você. As toupeiras não gostam de cheiros fortes. Elas os evitam. Isso é interessante. Talvez possamos usar algo com cheiro forte para mantê-la afastada. Cheiro forte. O que acha de café? Isso pode funcionar. Vovó, o vovô deixou um pouco de café dele? Sobrou um pouquinho na jarra. Eu já estava jogando fora. Por quê? Você quer um pouco? Não, obrigado. Mas o vovô e eu precisamos dele para manter a toupeira afastada. Bom, aqui está. Obrigado, querida. Ufa! Prontinho. Eu acho que a toupeira não vai mais cavar por aqui. Eu espero que não. Mas e quanto ao resto do jardim? Vamos ter que proteger o resto também. Talvez poderíamos capturá-la e colocá-la perto da cerca. Quem sabe ela fique cavando por lá. Boa ideia, Zu. Talvez na garagem eu tenha algo para capturá-la. Não, Zu. Isso é para pegar peixe. Podíamos usar uma rede de peixe. Tem certeza? Bom, eu já peguei borboletas com ela antes. Nesse caso, vamos lá. É preciso ter muita paciência para essa caça-toupeira. Lá está ela. Shhh. Su, a sua rede. Ah, não. Aí está ela de novo. Ah, eu errei de novo. Su. Su. Rápido, Zu. Eu acho que ela ficou com medo da rede. Talvez tenha ido para sempre. Ah, eu não teria tanta certeza. Elas são criaturinhas muito persistentes. Ela pode voltar. Isso. Lá está ela de novo. Ela faz cosseguinhas. Essas são as garras dela. Ela usa essas garras compridas para ajudar a cavar. Não se aproxime muito, Pock. Ou vai assustá-la. Não se preocupe, eu não vou te machucar. Só queremos que o nosso jardim fique bonito. Então eu vou te colocar perto da cerca, onde poderá cavar quantos montes de topeira quiser. Tudo bem para você? Eu acho que ela gostou da ideia. Prontinho, dona topeira. Muito bem, Zu. Chega de montes de topeira. E graças à dona topeira e a toda essa terra boa que ela cavou para nós, a nossa horta vai ficar ainda melhor do que antes. Um viva para a dona topeira. Sabes, Zu, um favor se paga com outro favor. Então, você gostaria de ter uma parte da nossa horta para você poder cuidar sozinho? Uma horta para eu cuidar sozinho. Ah, obrigado, vovô. Ah, uau! Oi, voltamos. Mãe, pai. E o seu dia foi bom, Zu? Foi sim. A gente ficou amigo de uma topeira. É mesmo? Sim, olhem. Oh, lá está ela. Olá, dona topeira. Gostou da sua casa nova? Olha, parece que ela gostou de você, Zu. Adivinha o que eu vou ser quando eu crescer? Eu não tenho ideia, Zu. O quê? Um jardineiro. E quem sabe a dona topeira me ajude a cavar. Poderíamos ser uma equipe. Tipo o vovô e eu. Tenho a impressão de que sua amiga concordou. Aqui está a porta. A minha chefe vem para jantar hoje à noite. Então, por favor, mantenham tudo arrumado. Hoje à noite? Eu cuido do jardim. Eu preciso varrer as folhas secas e recolher aquelas pinhas. Obrigada. Se o clima continuar bom, podemos tomar um copo de limonada no jardim. Vai sair cedo no trabalho? Não, infelizmente não. Posso fazer as compras do jantar no caminho de volta para casa. Só espero conseguir terminar tudo a tempo. Eu posso ajudar? Que tal pendurar alguns dos seus quadros na sala de estar? A minha chefe gosta bastante de arte. Ótimo. Vou escolher os melhores. E eu te ajudo a pendurar. Obrigada, Zu. Vai ajudar a causar uma boa impressão. Um pouco para a direita. Ah, desse jeito? Isso. Perfeito. Ei, Pock. Isso não é um puleiro. Pock. Olá. Oi, Zu. O que estão fazendo? Estamos garantindo que a casa fique bonita. A chefe da mamãe vem aqui mais tarde. Uh, isso parece ser importante. Eu posso ajudar? Sim, por favor. Puxa vida. Penduramos todos os meus quadros aqui. Agora não temos mais nenhum para colocar no jardim. Vocês vão decorar o jardim? Vamos. A chefe da mamãe adora a arte. Então temos que impressioná-la. Mal posso esperar para ver o que os dois artistas vão inventar. Vou ver se consigo encontrar alguma coisa na cozinha para usar. E eu vou buscar os meus quadros. Vovó, posso pegar isso? É claro, Zu. Para hoje eu tenho. Mas o que você vai fazer com isso? Eu vou decorar o jardim. A mamãe disse que queria casa bem bonita. Oh, você quer essas colheres de plástico também? Ah, sim, por favor. Obrigado, vovó. O que nós vamos fazer com tudo isso? Ahm... Nós podíamos começar acrescentando um pouco de cor. Boa ideia! Onde eu coloco isso? Ahm... Deixa eu ver. O que será que um artista faria? Como assim, Zu? Ahm... É lá que vai ficar. Boa ideia! Cada coisa tem o seu devido lugar. Isso vai ser divertido. Isso é brilhante! Está faltando alguma coisa. Eu tive uma ideia. Mas é melhor a gente ir logo. A mamãe volta rápido. Mãe, o que você achou? O que esse lixo todo está fazendo no jardim? Ahm... É decoração. Nós decoramos a casa e o jardim e... Oh, Zu... Eu sei que a intenção foi boa, mas a sua decoração está... Como eu posso dizer? Ficaria melhor sem as garrafas? Eu não acho que seria o suficiente. O jardim não parece exatamente arrumado e... Eu nunca teria tempo de limpá-lo antes que minha chefe chegue. Vamos ajudar! Ela já deve estar chegando. Eu ainda não fiz as compras e... Preciso fazer o jantar também. Eu acho que deveria cancelar. Por favor, não. Vamos arrumar tudo de volta, como era antes. Eu prometo. Ah, eu ajudo. O papai ou a vovó não podem fazer as compras para você? Boa ideia. Eu vou ver. Oh, eu não acho que a mamãe gostou da nossa decoração. Oh. Mãe, mãe! O que foi, crianças? Nós causamos um probleminha para minha mãe. Eu nunca soube que decoração de jardim era tão difícil. Vocês decoraram o jardim? Ah, eu tenho certeza de que o deixaram bem bonito. Não deixamos. Minha mãe não gostou muito. Bom, talvez vocês não tenham experiência suficiente. Gostariam de uma ajuda? Sim, por favor. Obrigada, mãe. Agora, desta vez, é melhor nós pensarmos um pouco mais no que vamos fazer. Voltamos e trouxemos tudo o que a mamãe precisava. Ah, e eu vou ajudar o Zui e a Elsa decorarem o seu jardim. Oh, obrigada. Que gentileza. Melhor nos apressarmos. Estamos ficando sem tempo. Não se preocupem. Eu dou uma mãozinha para limparem tudinho. E eu vou ajudar a mamãe com o jantar. Bom, estou vendo que vocês deixaram a criatividade fluir mesmo. Nós pensamos que era artístico. Oh, entendi. Ai, a arte exterior. Nós a chamamos de arte da terra. Mas ela não se trata somente de deixar seus sentimentos saírem. Você precisa ter um verdadeiro planejamento para ela. Como quando você escreve uma história? Exatamente. Primeiro, vocês precisam planejar o que vão fazer. Talvez vocês possam pensar em um tema especial. Esse seria um ótimo começo. Que ideias aquelas folhas e pinhas dão a vocês? Bom... Um tipo de natureza? Natureza? Isso! Muito bom! Agora, vamos pensar na decoração de vocês. Ela deve se misturar com o ambiente para destacar a sua beleza. Então, coisas naturais, como as pinhas e as folhas. Ah, que tal casca de nozes? Boa ideia, Azul. Oh, aqui está. Eu trouxe bastante. Obrigada. Nós temos tudo o que precisamos. Agora, vamos decidir qual será a melhor maneira de arrumar tudo. Vamos deixar essas? Elas não são muito naturais. Talvez não. Mas elas vão criar uma forma interessante. Pode cortar essas garrafas de plástico. Nós precisamos amarrar um cordão em cada lado. Eu acho que sim. Eu devo ter o que precisamos na garagem. Agora, vamos repintar essas pedrinhas com um padrão? Brilhante. Ah, aqui. Usem essas cores. Elas são mais suaves. É mesmo. Elas são lindas. Olha, o Pock também é um artista. Consegue grampear essas folhas juntas? Eu acho que sim. Aqui. Pode fazer buracos nelas quando terminar. Só precisamos deixá-la assar. Obrigada. Você me ajudou muito. Não há nada como um trabalho em equipe. Espero que o jardim tenha voltado ao normal. Oh, essa não. Ela ainda não gostou. Não gostei? Su, isso é um trabalho de arte. Meus parabéns. Ficou lindo. Realmente artístico. A sua chefe acabou de ligar. Ela está presa no trabalho. Ela quer saber se você pode adiar o jantar para amanhã. O quê? Eu não vejo, por que não? Essa linda decoração ainda vai estar aqui amanhã. Por que não fazemos um piquenique no jardim? E vocês se juntam a nós. Mas que ótima ideia. Nós adoraríamos. Afinal, não é todo dia que temos a chance de comer no meio de um trabalho de arte. Papai! Papai! Esse é Goldie, o girassol da classe. A professora me escolheu para tomar conta dele esse fim de semana. Ele não é lindo? Ah, oi, Goldie. Parabéns, Zu. Ele é um girassol muito legal. Tenho que contar para todo mundo. Mamãe, vovó, pisa! Vovó! Aí está o senhor. O Goldie vai ficar com a gente o final de semana inteiro. Oh, é um grande prazer conhecê-lo, Goldie. Como vai? Veja, eu quase terminei esta banqueta. Será que o Goldie vai gostar? Eu posso pintar de verde e amarelo para ele. É do tamanho dele. Vai ficar bem confortável, Goldie. Muito obrigada, vovó. A professora disse para eu deixar o Goldie no sol, mas longe do vento. Aqui, muita sombra. Aqui, muito vento. A vista não é tão boa. Ora, Zu, e que tal aqui? Tem sol, tem abrigo e tem uma bela vista de todo o jardim. Perfeito! Olha, vovó, ele gostou daqui. O rosto do Goldie virou para o sol. Significa que ele está feliz. Mas veja o vaso dele, vovó. Entendo. Está velho e com lascas. Mas tudo bem, o vaso não está quebrado, Zu. Zu! Vamos brincar! Por que não vai brincar com a Elzy? Tenho certeza de que o Goldie ficará bem. Vou sair para brincar com a Elzy agora, mas não se preocupe. Ficaremos aqui onde possa nos ver. Elzy! Anda logo, Elzy! Veja se consegue pegar esse! Essa não! Você está bem? Ah, a Elzy não queria assustar você. Desculpa, foi sem querer. Ele está machucado? Só meio trêmulo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto! Lá vou eu! Não se preocupe, é só uma pequena nuvem. O sol vai sair daqui a pouquinho. Zu, você devia estar escondido. Agora é sua vez de contar. Eu vou me esconder. Como podemos brincar se tem que ficar com o Goldie o tempo todo? É a primeira vez dele fora da sala de aula. É tudo novo e estranho para ele. Ele precisa de muito cuidado e carinho. Ah, eu não pensei nisso. Bizu! Almoço! É hora de eu ir também. Tchau, Zu! Tchau, Goldie! Tchau, Elzy! Tchau, Elzy! Mamãe, acha que o Goldie está maior depois da sua manhã de sol? Deve estar ficando um pouco mais alto. Pode verificar com o vovô depois do almoço. Você está cuidando muito bem dele, meu amor. Vovô, hoje à tarde o senhor pode me levar até a loja do Sr. Zoe? Eu quero comprar um vaso novo para o Goldie. É surpresa. Bom, mas é uma excelente ideia. Meus parabéns, Goldie. Você já é grande agora. O suficiente para ficar sozinho enquanto eu vou fazer compras com o vovô. Não vou demorar. Tchau, Goldie. Eu volto logo. Olá, Sr. Zoe. Tem vasos de flores? Quem sabe um bem bonito? Ahá! Posso ver que você está procurando alguma coisa especial. É para o Goldie. Ele é o meu girassol. O que você acha deste aqui? Eu não sei. O senhor tem mais algum por aí? Deixe-me ver. Não acha que o Goldie iria gostar deste aqui? Vamos! O Sr. Zoe está esperando. O que você acha, Pock? Já sei do que o Goldie iria gostar. Um vaso de flores com pequenos girassóis nele. Eu lamento, Zu. Esses são todos os vasos que eu tenho. Oh, espera um pouquinho aí, Zu. Olha aqui. Você pode fazer um. Adesivos! Perfeito! O Goldie vai adorar. Por favor, embrulhe em um papel bonito. Vem de pressa, vovô. O Goldie está esperando. Pizu, você voltou. Bem há tempo de me ajudar na cozinha. Mas, mamãe, não posso dar o presente do Goldie antes? Por favor! Tenho certeza que Goldie não se importa de esperar. Hum! Goldie! 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 Oh, não! Ah, Goldie, você está triste. É porque eu te deixei sozinho a tarde inteira. Mas eu não queria. Eu não conseguia me decidir e demorei muito com os adesivos. Como posso me redimir com você, Goldie? Ah, já sei. Espera aí. Ah, já sei. O que é isso? O que ele vai fazer com todas essas coisas? Ai, eu é que sei. Você vai ser meu amigo de novo, Gold? Não fica assim, Zu. O Gold está bem. Ele só está dormindo. Todos os girassóis abaixam a cabeça durante a noite. Tem certeza? Amanhã cedo, assim que o sol nascer de novo, ele vai levantar a cabeça e vai ficar muito feliz em ver o seu presente surpresa. Boa noite, Gold. Durma bem. Não deixe o pulgão te morder. Agora vamos entrar, filhão. Está na hora de você dormir também. Papai! Papai! A senhora Zeberia me deu uma estrela dourada por eu ter cuidado muito bem do Gold. E ela prometeu que eu vou poder cuidar dele de novo em breve. Mamãe! Vovó! Vovó! Pisa! Vejam! Eu ganhei uma estrela dourada! Isso! Eu sou o campeão mundial! Sou o corredor mais rápido! Eu sou o corredor campeão! Espera! Eu sou o campeão da corrida do universo! Oi, Zu! Oi, Isaac! Oi, Elzi! Olhem só o que eu tenho! Ah! É um presente? Não! É uma caixa do mistério! Uau! Uma caixa do mistério! O que é uma caixa do mistério? É uma surpresa! Mas... O que tem dentro? Oh! Conta pra gente, Elzi, por favor! Não! É uma surpresa! Ótimo! Eu adoro surpresas! Então... Surpreenda a gente! Diga o que é! Vocês têm que adivinhar! Mesmo? Isso! Vocês têm dez tentativas! E eu não vou abri-la até que gastem todas! Tudo bem? Tá bom! Tudo bem! Vamos ver... Hum... É um brinquedo? Não! Não é um brinquedo! Já sei! É o monstro de lodo do planeta Garg! Uau! 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 Cuidado! Cuidado! Vocês estão assustando o Pock! Hã? Ops! Desculpa, Pock! Então será que... Ahm... Elzi! Hora de ir! Já vou, mãe! Eu tenho que ir! Tá pronto pra mais uma corrida? Tudo bem! E dessa vez eu vou ganhar de você! O que foi, Pock? Espera! A Elzi esqueceu a caixa do mistério dela! Aê! Melhor ficarmos de olho nela! Hum... Acho que poderíamos escutar! É! Eu ouvi alguma coisa! Você tem certeza? Tenho! O que está vendo? Tô vendo... Hum... Nada! Os buracos são muito pequenos! Deixa eu dar uma olhada! Não! A Elzi disse que não era pra abrir até terminarem as dez tentativas! Olha o que a gente fez! A gente rasgou! Desculpe! Temos que consertar antes que ela volte! Talvez a gente possa colar ela de volta! Assim a Elzi não vai perceber que ela rasgou! Não tenho certeza! Ela pode ver o remendo! O vovô! Ele vai saber o que fazer! Isso! Vovô! Vovô! Alá, meninos! Puxa vida, mas que caixa bonita! É sua, Zeke? Não, é da Elzi! A gente estava cuidando da caixa pra Elzi e... Ela meio que ficou um pouco rasgada! A gente não abriu! Era pra gente adivinhar o que tinha dentro! Pode consertar antes que a Elzi volte? Hum... Por favor, vovô! Por favor! Vamos dar uma olhada! É, está rasgada! Mas não é nada grave! Ainda assim, acho que é melhor vocês contarem pra Elzi! Se contarem a verdade, eu tenho certeza de que ela vai perdoar! Enquanto isso, acho que eu devo ter uma coisinha especial pra consertar isto! Fita invisível! Fita invisível? Oh! E agora? Vamos ver onde eu coloquei! Não consigo achar nada! Nem eu! Vovô, se ela é invisível, como que a gente vai achar? Deve estar por aqui! Tcharam! Isso vai nos ajudar! Uau! Uau! Uma varinha mágica! Eu vou precisar de dois assistentes! Eu sou um assistente brilhante! Eu também! Maravilha! Encontre agora aquela fita invisível! Oh! Hum, hum! Senhoras e senhores! Preparem-se para a surpresa do século! Vovô Mágico e seus dois assistentes trazem para vocês o incrível truque da fita invisível! Zé que poderia segurar a caixa do mistério, por favor? E agora, Zú, poderia, por gentileza, sacudir esta varinha mágica? Abracadabra! Muito bem, Zú! E aqui está... Tadam! A fita! Uau! Obrigado! Obrigado! Obrigado a vocês! Então, agora, vamos continuar o conserto! Prontinho! A caixa da Elsa está novinha em folha! Ah, obrigado, vovô! Isso é que eu chamo de mágica! Não é bem mágica! É só um pouco de fita invisível! Ela fez aquele rasgo desaparecer? Zú! Aí está você! Eu te procurei por toda parte! A vovó sou biscoitos! Querem um pouco? Sim, por favor! É melhor me apressar antes que os biscoitos desapareçam! Hum, obrigado! Obrigado! Eu atendo! Oi, Elsie! Quer um biscoito? Oh, sim, por favor! Zú! Eu deixei a minha caixa do mistério no seu jardim? Sim! Aqui está! Elsie! Eu tenho uma coisa pra te contar! Você não abriu? Não! Sabíamos que ainda faltavam oito tentativas! Mas eu ouvi uma coisa dentro da caixa! E... Ahm... Tentamos ver o que tinha dentro! Mas a gente não viu nada! Eu juro! Mas o que aconteceu é que rasgou um pouquinho! Mas a gente consertou! O vô do Zú ajudou a gente! Não tem problema! Contanto que não tenho aberto, ainda será uma surpresa! Então, podemos continuar tentando? Não! Eu quero mostrar logo! Vamos! Olhem! Uau! Que lindo! Tá... Tá brilhando como as estrelas! Isso é tão mágico! São vagalumes! Eu não queria mostrar pra vocês antes, porque eles só brilham quando cai a noite! Uau! Nossa! Que lindo! Adorável! Você disse que seria uma surpresa E foi mesmo a melhor surpresa de todas Toma tudo, Samambaia Não quero que fique com sede A Elsie vai voltar de viagem amanhã E eu não quero que ela pense que eu não cuidei de você Ah sim, Pock, você ajudou também Olha só, a Samambaia da Elsie parece muito bem, Zu Ela não teria cuidado tão bem da Samambaia Então, o que vamos fazer hoje, Zu? Vai fazer um calor escaldante mais tarde O que acha de um passeio no parque? Seria ótimo Vamos, Pock Vamos ver se a Samambaia da Elsie cresceu desde ontem Essa não, ela está seca Bom dia, Zu Puxa vida O que aconteceu com ela? Eu não sei, vovô Ela estava bem ontem A Elsie vai voltar hoje à tarde O que eu devo dizer a ela? Ah, eu não sei Eu sinto muito, Zu Parece não ter mais solução Eu acho que o melhor Seria dar uma planta nova para a Elsie Mas não vai ser a mesma, vovô? Não, não vai Mas pode ser que a deixe melhor Ah Venha Pode ter alguma coisa no jardim Quem sabe até uma outra Samambaia Tá bom, vovô Sim, Pock É bem bonita Mas ela é um pouco grande Eu poderia podá-la um pouco Mas essas plantas não ficam bem em um vaso Elas precisam de espaço Talvez aquela rosa A Elsie gosta de amarelo Cuidado, Zu Esses espinhos são afiados Talvez o Sr. Zoe Tenha uma planta menos espinhosa Para darmos a Elsie Boa ideia, Zu Vamos ver, então Essas são bonitas Esses cactos são muito bonitos Mas eles têm espinhos bem afiados Eu acho melhor não der um desses para a Elsie, vovô Provavelmente não Você parece ter habilidade para escolher plantas espinhosas, Zu Eu acho que não tem nada aqui para a Elsie Talvez tenha alguma coisa na loja do Tio Xavier Boa ideia, Zu Obrigado a si mesmo, Sr. Zoe Tchau Boa sorte Ela é grande, não é, Tia Zelda? Sim, ela é É uma costela de Iadão E ela é bem jovem Ela vai crescer muito mais do que isso Uau Mas se for alguma coisa menor que você está procurando O que acha dessas? São bonsais São muito populares agora Elas são bem bonitas, Tia Zelda Mas eu só queria uma plantinha Não uma árvore inteira Nós estamos procurando uma coisa que seja pequena e simples Ah, bom, olha, tem essa aqui Ela faz parte da decoração Então não está à venda Mas eu deixo vocês levarem uma moda Eu acho que a Elsie iria gostar dessa Aqui está Obrigado, Tia Zelda Fico feliz em ajudar, Zu Agora você vai precisar de um vaso também Nós acabamos de receber uma entrega de vasos novos O que acha desse aqui, vovô? Esse vai servir muito bem, Zu Obrigado, vovô Bem-vinda de volta, Elsie Espero que tenha feito uma ótima viagem Perfeito Bom, eu acho que a Elsie vai gostar do presente Nós vamos descobrir isso logo Deve ser ela que chegou Eu acho que sim, Zu É o meu favorito Nada melhor do que um morango maduro fresquinho Eu colhi essa manhã Eu te trouxe um presente, Zu Um quebra-cabeça Obrigado, Elsie É bem difícil Eu sei que gosta de quebra-cabeças Então, como está minha samambaia? Ela cresceu? Não muito O que eu vou dizer a ela? E ela me deu um presente Vai ficar tudo bem Apenas conte para ela Eu te fiz um cartão Pra mim? Bem-vinda de volta, Elsie Espero que tenha feito uma ótima viagem Obrigada, Zu Foi ótima Mas é bom estar de volta É mesmo Eu vou pegar a samambaia Mas eu ainda não vi as fotos da sua viagem Você tirou bastante? Muitas fotos Ficaram lindas Parece que vocês se divertiram bastante Nos divertimos Mas precisamos desfazer as malas agora, Elsie Está bem, mãe Pode pegar a minha samambaia, Zu? Bom, é que... Sabe... O que foi, Zu? A sua samambaia Meio que... Oh, Zu O que aconteceu com ela? Eu pensei que você ia cuidar bem dela Eu cuidei, Elsie Eu cuidei mesmo Eu a reguei E garanti que ela tivesse bastante luz do sol Eu não sei o que aconteceu Eu sinto muito, Elsie Ela estava bem ontem Ela estava Mas hoje de manhã... Bom, é... Desculpa, Elsie Eu sei que você não quis machucar a minha samambaia Mas... Eu sei que foi minha culpa Então tenho uma coisa pra você Espero que se sinta melhor Aqui está Obrigada Oh, realmente é uma planta bem bonita, Zu Você não achou, Elsie? Sim Ela é linda, Zu Obrigada Nós demoramos um pouco pra encontrar a planta certa E esse vaso também Não é a mesma coisa que a minha samambaia, Zu Mas obrigada por me dar essa planta Foi o melhor que pude fazer E o que acham de um copo de limonada caseira refrescante? Ah, por favor Pra mim, somente um copo de água, obrigada Nós precisamos ir pra casa desfazer as malas Uma água e limonada saindo agora mesmo Eu te ajudo, vovô Talvez a sua samambaia já estivesse doente quando viajou, Elsie Eu acho que não Ela está completamente enrugada Aqui está a limonada Obrigada E a sua água, Zina? Desculpe, Zina Vejam Olha só, ela voltou à vida Surpreendente Incrível Mas ela estava seca Como que ela ficou verde assim tão rápido? Isso é muito estranho A menos que Sabe, eu acho que tem algum lugar sobre um tipo de samambaia Vamos dar uma olhada no tablet, Zu Isso pode nos ajudar Então, use o meu Obrigado Agora vejamos Samambaia Aí, essa se parece com a da Elsie Parece Ela se chama samambaia da ressurreição Aqui diz que quando esse tipo de samambaia fica quente ou com sede Ela guarda água fechando as folhas e parece estar morta Então a minha samambaia estava bem o tempo todo, só com um pouco de sede Sim, ela estava na janela da sala de estar ontem E estava muito ensolarado Você se lembra, vovó? O sol deve ter ela deixado muito quente Você tem razão, Zu Então, ela se fechou Para guardar a água Nós pensamos que ela tinha morrido Eu sabia que cuidaria da minha samambaia O que acha disso? Por que você não fica com essa planta e eu fico com a minha samambaia? E eu vou comer mais um morango, se não se importarem E um pro Pock também Ninguém consegue fugir do poder da super nave espacial Sparman Desça, eu vou atirar Calminha aí Aham, Pock Você está escondido atrás do campo de força zebróide É, filhão, quando você terminar, você não quer me ajudar a plantar essas sementes de legumes lá no jardim? Não, obrigado Nós os espargamos, não comemos legumes Eu atendo Zelda Zínia Entrem É a Zínia, se esconde Eu vou pegar minha bolsa e aí poderemos ir às compras O Zu está aqui Eu quero mostrar o meu novo passo de balé Ponta flex, ponta e fecha Ponta flex, ponta e fecha Eu tenho certeza que o Bizu adoraria ver seus passos de balé, Zínia Mas eu acho que ele não Ah, sim, ele está bem aqui Zu Oi, Tia Zelda Nós vamos fazer compras, Zu Você quer ir? Comprar é tão divertido, não é, mamãe? É, querida Não, eu... Eu disse que ia ajudar meu pai a plantar algumas sementes no jardim, desculpe Zínia, talvez você queira ficar aqui e plantar sementes com Zu também Não, eu não quero me sujar Eu quero fazer compras Tudo bem, querida Pronto, agora só falta plantar as sementes Primeiro a gente precisa fazer alguns buracos no chão Me passa sementes, por favor, filhão Uhum Opa, presta atenção, filho Ei, essas sementes são nossas Xô Ah, papai Estão comendo nossas sementes Ah, não se preocupa Eu vou até o Sr. Zui comprar mais Enquanto você vai lá dentro pra se limpar Ah, tá bom O silêncio impera quando Dave, o pato ousado, se prepara para uma tentativa de recorte de mergulho na patolândia Uma cambalhota, para trás, triplamente e quádrupla, a cinco zilhões de metros É, ele conseguiu E a plateia vai à loucura Uhul Está tudo bem? Ah, oi, vovô Está, o Dave conseguiu o recorde mundial E eu estou me lavando Sabe, eu estava ajudando o papai no jardim e me sujei de terra É, jardins fazem isso com as zebras Foi culpa dos passarinhos Passarinhos? Que passarinhos? Os que comeram todas as sementes Estávamos plantando sementes de legumes Aí os passarinhos vieram e comeram tudo Hum, e eles vão fazer isso de novo O que você precisa, Azul, é de um espantalho Um espantalho? Perfeito! Mas, vovô, o que é um espantalho? É uma espécie de boneco feito com muitas roupas Que se coloca no jardim para espantar os pássaros Legal! Mas onde se consegue um desses? Nós vamos fazer um É! Mas como? Vem comigo Hum, e agora vamos precisar de alguns gravetos fortes Como esses? Ah, isso mesmo! E um pedaço de corda Pronto! Agora, do que vamos vestir nosso espantalho? Ah... Ah, aí está! Este é o tipo de blusa que um espantalho esperto usaria E a calça? Olha esse chapéu! Ah, vai servir! Uhul! Ah, isso deverá espantar os pássaros Só depois que terminarmos É ou não é, vovô? Com toda certeza, Azul Agora, precisamos de um saco e alguma coisa para pôr dentro Pronto! Eu acho que isso vai espantar os pássaros O que o senhor acha, vovô? Se isso não resolver, não sei o que resolverá Ah, vovô Pock, vem dar uma olhada nisso Pock? Onde você está, Pock? Desculpe, Pock Está tudo bem, Pock É só um espantalho Acho que agora também podemos chamar que espanta Pock Pelo menos nós sabemos que funciona Agora nós só precisamos escolher um lugar bom para colocar Ah, não vem, não! É você, né, Azul? É! Eu e meu espantalho Se você não espantar os pássaros, nada vai espantar Cadê o Zu? Quero mostrar minha boneca nova para ele Ela se chama Silvia Imagino que esteja em algum lugar por aí Talvez esteja brincando no jardim Zu? Bisu? Eu estou no jardim! É, como eu pensei Ele está no jardim Uh, ótimo! Venha, Silvia! Vamos procurá-lo! Podemos brincar de princesa! Eu serei a rainha Você será a princesa E o Zu poderá ser o nosso fiel Mamãe! Mamãe! Silvia querido, o que foi? Lá fora, tem um grande monstro assustador Zu, o que aconteceu? A Zina se assustou É um espantalho Um espantalho? Isso! Zu e eu fizemos um espantalho Para não deixar os pássaros comerem as sementes Ora, mas que bobagem Pobrezinha Vamos embora, querida É hora de irmos para casa Ih, a Silvia está toda suja Desculpa, eu não queria assustar todos vocês Eu sei Só os pássaros Mas ele me deu um susto enorme É, é um espantalho muito assustador Mas, não tão assustador quanto eu Vou pegar essa sementinha Ah, é um espantalho muito assustador 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 Ah, é um espantalho muito assustador